Salve galerinha do Youtube, aqui quem fala é o Iro com mais um vídeo pra vocês E galera eu quero que vocês passem no canal do meu colega assim, do Games, do Lucas, beleza galera? Eu quero que vocês deixem o like, comentem galera, ajudem o canal dele E não deixem de se inscrever galera que é muito importante, beleza? E galera, eu quero falar pra vocês que tá dando erro no meu gravador e não tá dando pra gravar, beleza? Desculpa onde eu tenho mandado o vídeo com ruído porque acho que tava fazendo muito barulho Mas hoje galera eu vou tentar fazer, beleza? Eu vou tentar gravar de novo Porque aí eu vou gravar o episódio de hoje e amanhã, entendeu? Eu vou gravar os dois episódios de hoje pra mandar, beleza? Pode ser? Então galera, eu quero que vocês ajudem muito esse canal, beleza? E que você fortaleça, beleza? É nóis Aqui é a Família Robana